Ai, maninha! Ai, menino! Desculpa! Opa! Eu vim saber se você vendeu, mas parece que deu bom, hein? Deu bom, não! Deu ótimo! Já passa essa grana pra cá! Credo, mãe! Agora me fala aí, e o Bad Pitch, vendeu? Não vendeu nenhum, o tempo todo que eu tava lá, mãe! Ainda ficou irado e chutou minha caixa! Mas tava vazia, tinha vendido tudo! Esse é meu menino, Romarinho! É disso que eu gosto! Já que tá vendendo muito, a mamãe vai entrar! E vai te ajudar a vender! Nós vamos arrasar! Aí, empreendedorismo é nosso! Hum, aí já era! Papo! Agora nós temos uma empresa que, além de picolé, também vamos ter geladinho, Romarinho! Temos que combater a concorrência, não é mesmo? Picolé e geladinho! Não, mãe, demorou! Agora a gente rica mesmo! Tem geladeira em casa, não, Brett? E que cara é essa? Todo mucunzado! Ah, mãe, de novo, Romarinho? Você não sabe da última! Ele agora tá vendendo picolé e acabou todas as minhas clientelas! É o quê, Brett? Esse menino passou dos limites! Mamãe vai lá! A outra tá ajudando ele, Brett! Mãe, parece que agora também tá vendendo geladinho! Ai, eu não creio no que que eu tô vendo! Isso não vai ficar assim não, meu filho! Eu vou picar a picuda! Hoje muito eu vou vender! Pode chegar a freguesia! Agora ela irá ver! Vou quebrar sua banquinha! Toma! 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 Bico, dona! Passa agora! Quebrou minha banca! Agora toma! O troco toma! Nossa senhora arrebentou tudo, Zé! Que treta! Nossa, é aí mesmo! Vamos jogar bola? Mãe, bora lá, demorou! Já é, demorou! Deixa o pau quebrar aí! Fui! Mãe, bora lá, demorou!